É isso aí, estamos saindo aqui do farol Olha o farol lá Ah, show de bola Vamos agora procurar um lugar pra comer um camarãozinho, né? Camarãozinho frito Aí pra baixo aí devem me encontrar Olha, essa bezona tá berrando Essa bezona tá gritando daquele jeito Tá gravando É claro que tá Só tem mais um potinho de bateria Muito show de bola Finalzinho da ilha de Long Island Montauk Point State Park Galera da motoca ali Das Lambo Lamborghini Olha aí as motocas aí Só raro É, olha aí galera Só corvedeira Lamborghini Mercedão Galera do Mercedão Galera do Mercedão É isso aí Uma raridade aí Honda disfarçada Olha a cor daquela BMW ali galera Se liga na fita Douradona Olha a loirona gostosa É, o Lamborghini é prateado É, o Lamborghini é prateado Douradona Sá-tá-tá Sá-tá-tá Sá-tá Vai chutar Sá-tá 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 Saindo aqui do leite 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 Ha 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 Saindo aqui do leite Acabou galera Saindo aqui do leite 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 Quer vir conhecer o Montauk? Entra no site acima aí Conversa lá com o bordão do asfalto Pelo website Vamos trazer você pra conhecer o Montauk É 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 Tchale Tchale No caminho tinha uma parada Um lugar que você Sai do estado sem problema Para Tchale Tchale Fechão assim na frente Vamos parar lá Lá deve ter o camarão cedo Não Então vamos pra lá É Aí o restaurante Marraia Olha lá o chifreo Amém Os vídeozinhos aí vão ficar meio barulhento galera, infelizmente Com o capacete aberto Sem microfone, só do microfone terra na câmera mesmo Olha aí a pousada, de frente pra água Piscininha, leva em contato com o bordão aí no sete acima Então queremos ir passar a semana aqui Ou passar o dia inteiro É isso aí Deve em contato com o bordão E aí 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 Chegou a hora melhor do passeio, que é a hora do... Olha o Charlinho, como é que tá rindo à toa ali no canto, ó. O Colômbia do lado de lá, só no cachorro. 10, por favor. Vamos aí, vamos pegar aquele camarãozinho aqui, frito. Carlão, se liga no camarãozinho. Valeu.